Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Romanos capítulo 10, versos 1 a 8. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A fé sem as obras é morta. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fazia, obras de justiça, fazendo a vontade de Deus, o Pai, soberano Senhor da nossa vida. não podemos rejeitar aquilo que Deus deixou na sua palavra. Precisamos realmente obedecer e ser submissos a tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Oremos? Grande Deus, Jesus não veio anular a lei, mas sim obedecer, cumprir, mostrando a tua justiça, Pai. Nós queremos, da mesma forma que Cristo, também ser obedientes. Custe o que custar. Com certeza, a obediência muitas vezes leva ao sofrimento momentâneo, mas através desta obediência, Senhor, nós teremos acesso à vida eterna, ao Pai, à canaã celestial que tens preparado para nós. Então vale a pena, sabemos disso, viver pela fé, viver em submissão à tua vontade, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.